Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e esse vídeo é um vídeo muito, muito, muito esperado, né? E vocês esperaram muito que toda semana eu tava lá no Instagram dizendo que eu ia trazer esse vídeo e ia gravar esse conteúdo pra vocês e acabou que eu não gravei, eu não apareci por aqui. Eu tô muito sumida aqui do canal, muito, muito, muito. Por quê, gente? Quem não sabe, o meu esposo passou por uma cirurgia e eu vou estar falando tudinho pra vocês. Então, bora lá rodar a vinheta. Então, gente, vamos começar lá. Eu vou começar a falar mais ou menos por que ele teve que fazer essa cirurgia. Não foi uma cirurgia de última hora. A gente não foi. A gente já tava muito ansioso, esperando por essa cirurgia, né? Sendo que a gente não sabia quando que ele ia fazer. Então, vamos lá. Vou começar do começo, pra explicar tudo pra vocês, pra vocês poderem entender o motivo dessa cirurgia dele. Em agosto do ano passado, foi em agosto, né? Ele começou a trabalhar no carnaval. Sendo que antes dele começar a ir pra esse trabalho, ele já andava mancando, mancando. Então, eu vou estar explicando tudo pra vocês direitinho. Eu tô aqui com a ressonância dele e essa ressonância ele fez dia 8 de 2011, 2022. Ou seja, no ano passado, final do ano. Então, vamos lá. Quando eu conheci ele, ele já andava mancando. Sempre andava mancando, mas não era frequente. Era bem raro. Às vezes ele mancava, às vezes ele andava normal. Enfim, ele nunca se cuidou. Por quê? Porque ele não quis, na verdade, né? Ele não quis procurar médico, né? Porque ele pensava que era normal. E como eu conheci ele desse jeito, eu também pensava que era normal. Então, gente, eu voltei, tava sentada, acabei que eu tô em pé agora. Tá passando muita moto aqui, então toda hora eu tô cortando. Enfim. Então, eu conheci ele desse jeito, ele mancando. Né? E ele nunca procurou um médico. Então, a gente veio morar no Ceará. Quando foi em agosto, ele começou a trabalhar no carnaval. E esse carnaval é muito puxado. Arrancando palha, acho que é no meio da lama, né? No meio da lama. Enfim, gente, eu não vou explicar muito sobre esse trabalho, porque eu também não sei nem o que que é isso. Mas, resumindo aqui. Então, ele tava trabalhando esse trabalho. Vocês até lembram que eu se mudei de uma casa, porque ele saia pra trabalhar de madrugada e pular o muço. Vocês lembram dessa história, né? Então, ele saia assino pra trabalhar. Então, como foi em... Mais ou menos em agosto, por aí, ele chegou em casa. Aqui, eu vou subir aqui. Nessa parte aqui, com o caroço pra fora. Um caroço, gente. Um caroço mesmo. E a gente ficou preocupada com o que poderia ser, né? Eu pensei coisa pior, porque todos pensam quando vê isso. A gente entra em um desespero. Ah, mas eu não entro. Amei. Continue assim, que Deus continue te abençoando. Eu sou diferente. Eu fico desesperada por tudo, gente. Então, ele foi no médico, no posto, marcou o médico. Aí, chegou o dia dele ir. A médica examinou, não falou muita coisa, porque também não tinha nada que poderia comprovar no que ela estava pensando. E ela passou o raio-x pra ele. Gente, sério. E ele não foi fazer esse raio-x. Aí, o sobrinho dele passou mal. A irmã dele pediu pra ele levar ela no médico. No hospital. Aí, ele já levou o encaminhamento do raio-x. E lá mesmo, bateu o raio-x. A médica que atendeu ele... Eu não vou entrar em detalhes. Né? Que atendeu ele. Enfim. Estava nesse hospital. E ela que bateu o raio-x dele. E ela disse que quando terminou de bater o raio-x, ela chamou ele, perguntou se ele não tinha um acompanhante lá fora ou se poderia falar com ele mesmo. Ele decidiu ela falar com ele mesmo. Enfim. Gente, corta essa parte. Aí, ela chegou pra ele, disse que ele estava com um tumor, que no caso é um câncer. Disse que ele estava com um câncer, que estava muito avançado, que era bom ele correr muito rápido, né? Pra poder recomeçar nos tratamentos. Pra não deixar avançar. Ele chegou em casa, com uma cara séria, perguntei o que tinha acontecido, né? Que eu não fui com ele, porque ele levou a irmã dele e o sobrinho na moto, tá bom? Então, só foi só eles três. Vou dar almoço, vou dar almoço. Aí, ele pegou. Aí, falou pra mim. Ah, a médica disse que eu estou com câncer. Gente, eu não acreditei não. Fiquei assim. Passou um filme na minha cabeça, né? Aí, falei assim, eu não acredito, você está com câncer. Ele, não, eu estou com câncer. Eu não acreditei. Aí, ele começou a chorar. Quando ele chorou, minha ficha caiu. Não, ele realmente, né? Está falando a verdade. Porque, para estar chorando... E ali, gente, eu entrei num pânico. Gente, vocês não têm noção do pânico que eu entrei. Eu chorei. Eu comecei a chorar há quatro... Era meio-dia. Que foi mais ou menos a hora que ele chegou. Eu chorei de meio-dia às quatro. Quatro horas eu parei, que eu tinha que levar minha filha para a igreja. Aí, deixei ela na igreja, liguei para a minha avó, desesperada, chorando horrores. Cheguei em casa, continuei a chorar. Eu sei que eu fui dormir... Era cedo. Sejam seis horas da noite que a gente foi dormir. Porque a gente estava muito exaustado, tanto chorar e cansado. E com uma notícia dessa, que a médica tinha afirmado que ele estava com câncer. Né? Então, a gente ficou mega desesperado. Um desespero. Eu falei assim, ah, poxa, Deus. É... Meu esposo... É... Minha mãe passou por isso duas vezes, né? E faleceu. Para quem não sabe, minha mãe faleceu de câncer. Ficou 37 anos, né? Aí, minha mãe faleceu de câncer, né? Aí, eu fiquei muito desesperada por conta disso, né? E ele também tem uma irmã que já faleceu de câncer também. Né? Então, assim, gente, a gente fica muito... A gente fica nervoso. Né? A gente fica muito nervoso. Muito... Sei lá. Não sei nem explicar como realmente a gente fica tendo essa notícia. A reação que a gente fica. Eu fiquei desesperada. Cada um tem sua reação. Ele não ficou muito, não. Um dia ele chorou, mas depois ele ficou muito tranquilo. Porque eu até ficava assim... Sem entender, do jeito que ele tava muito tranquilo. E ele não deixou isso abalar ele, não. Não deixou isso abalar ele, graças a Deus. Ele não ficou abalado, ele não se entregou em nada. Tá bom. A médica passou ele pra um... Outopedista, um médico dos ossos. Aí, a médica atendeu ele e falou que não podia dar muita informação pra ele. Porque a mesma dúvida que eu e ele está... Outopedia, acho que é assim que se fala, né? Também ficou com essa dúvida. Então, ele falou, olha, vou te encaminhar pro oncologista. Porque ninguém vai saber melhor do que um oncologista, que é um médico de ossos. E o problema dele é no osso. Né? Então, só um oncologista poderia falar. Beleza, ele fez a ressonância, né? Tudo bonitinho. Que, no caso, eu tô até aqui com o negócio todinho da ressonância, né? A imagem tá lá dentro. Porque tem coisas que eu não posso mostrar lá. E tá aqui, ó. O Aldo. Caso vocês quiserem ler, né? E... Beleza. Fomos pro oncologista. Marcou em Fortaleza. Fomos pra lá. É quatro horas de viagem pra ir e quatro pra voltar. Juntando dá oito horas de viagem. E... Chegou lá. O médico lá... Aí, esse oncologista, ele fica no hospital do câncer. É no hospital do câncer que a gente foi encaminhado, tá bom? Então, eu fiquei meio assim. Pô, encaminhou a gente pra lá. E eu fiquei... Eu continuo nervosa. E... E tá bom. Fomos atendidos, né? E tal. Aí, o oncologista disse que não era um câncer. Não era um câncer. Era um osso que, em vez de nascer reto, reto assim, ele nasceu pro lado. Tipo, é pra nascer assim, né? Aí, ele nasceu meio que assim. Um reto, outro assim, né? Isso aí. Aí, ficou desse jeito. Nasceu errado. Então, o oncologista disse que ia tirar esse osso, né? Ia cortar e ia deixar ele direitinho. Né? Ia tirar essa parte desse osso que nasceu errado. E que ele poderia voltar as atividades dele 100%. Tá bom. Aí, nesse mesmo dia lá... Gente, eu não lembro mais ou menos o dia que a gente foi pra consulta. Eu sei que foi final de... Dia 13 de abril. Dia 13 de abril que a gente foi pra essa consulta, né? Aí, nesse mesmo dia, o oncologista disse assim, olha, eu vou te passar uns exames e você vai fazer esses exames. E depois vai me entregar aqui. E, dependendo do resultado dos exames, eu vou marcar a sua cirurgia. Aí, eu perguntei ao moço. Falei assim, doutor, mas esse exame eu tenho que levar lá à secretaria, onde eu moro, pra eles poderem marcar, pra depois trazer ele? Não, você vai fazer aqui hoje mesmo, no hospital do câncer. Lá no hospital que a gente estava, gente. A cirurgia dele, os exames, foi tudo no INCC de Fortaleza. Tá bom? E... Nesse mesmo dia ele fez, dia 13. Quando foi dia 3 de maio, o hospital entrou em contato comigo, pelo meu telefone, meu WhatsApp, e já tinha marcado a cirurgia dele. Beleza. E ele fez a cirurgia dia 5. 5 de maio, né? Eu não consegui gravar pra vocês, gente, tudo, porque ele não queria que eu gravasse, né? Porque, tipo assim, ele também estava meio que com a cabeça quente, tudo acontecendo, então ele não queria que eu gravasse, então eu respeitei a opinião dele, né? Eu respeitei o momento dele. Então, beleza. Depois que ele operou, ficou direitinho como ele está, graças a Deus. Eu perguntei se eu poderia gravar, ele deixou. Né? Que já passou, já é o pior, graças a Deus. Beleza. Ele fez a cirurgia, fomos pro hospital de Fortaleza. Ele ia fazer a cirurgia de manhã. Ele foi internado 8 horas da manhã, era pra ele fazer até meio-dia. Sendo que não chamaram ele, ele estava dando prioridade a outras pessoas, né? Os idosos, assim, estavam dando outras prioridades. Aí, quando deu 6 horas em ponto, ele desceu pra sala de cirurgia. Gente, eu fiquei muito, 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 muito nervosa. Passaram mil coisas na minha cabeça. E eu fiquei nervosa, eu peguei minha... Na hora que eu fui pegar minha janta, era a hora que ele já estava descendo, assim, né? Passando comigo, não consegui jantar. E ele foi pra sala de cirurgia, tudo bonitinho. E ficou 4 horas de cirurgia. Ele entrou 6, saiu 10. 10 horas ele ficou lá na sala que tem lá, né? Esperando a anestesia passar pra ele subir. Ele subiu já era 11 e pouca da madrugada. E eu fiquei lá sentada esperando ele sair do centro cirúrgico. Toda hora pedindo informação pra saber como é que estava, se estava bem, o que estava acontecendo na cirurgia. Porque lá deram essas informações. Então, assim, pelo esse lado eu gostei muito, né, gente? Do hospital SCC, porque eles dão toda a atenção do mundo, né? Eles conversam muito com vocês. Ele fica ali, sabe? Sonho excelente, todos profissionais. Então, naquele momento que eu estava muito aperreada, assim, nervosa, né? Eles ficaram me dando esses apoios, assim, né? Aí eu ligava, eu mandava ele ligar, ele me dava informação. Tá bom. Aí ele subiu pra sala. No outro dia o médico veio, né? E também não deu nenhuma informação. Se era câncer ou não, porque ele disse que ia ter que fazer a biópsia. Pra ter certeza, né, gente? Porque só a biópsia fala. Eu, como sou nervosa, quando o médico falou que era, a médica falou que era sem biópsia, já fiquei nervo, chorando, nervosa. Eu já queria ir embora pro Rio de Janeiro de novo. Não queria nem estar aqui. Olha, eu fiquei doida da cabeça. Aí tá bom. Ele fez a cirurgia, ficou tudo bonitinho. A cirurgia dele foi daqui. Calma aí. Daqui, assim, até quase o joelho. Três dedinhos antes do joelho. E... Também não deu informação. Só, né? Sobre se era ou se não era. E o nosso nervosismo era. É ou não é? A gente queria saber logo disso. Se era ou se não era. Pra gente poder ficar mais, sei lá, mais tranquilo. Pra saber logo da resposta de verdade. Enfim, quando foi dia 23, agora de... Maio. Retornamos lá. E pegamos a biópsia. Eu não tô com a biópsia aqui, mas a biópsia tá lá dentro. E o médico disse, gente, que não é câncer. E a gente ficou muito feliz em saber que não é um câncer, como a doutora falou que era. Tinha dado 100% certeza que ele tava com câncer e já estava muito avançado, né? Por causa dele. Sem ela ter feito a biópsia. Né? E graças a Deus ele fez a biópsia no hospital do câncer mesmo. Né? E não é um câncer. Ele não tem câncer. Não tem. Graças a Deus, louvado seja o nome de Deus, gente. Porque vocês imaginam como a gente ficou, né? Mas não é. Graças a Deus, né? Ele fez a cirurgia, como eu falei. Tá se recuperando muito bem. Já está 100% melhor. Né? Só que ele foi tirar os pontos também dia 23 lá no hospital do câncer. Os tratamentos... Assim, ele não vai fazer tratamento. Eu já falo tratamento, mas ele não vai fazer tratamento. No dia que eu peguei a biópsia, eu perguntei ao médico se ele ia ficar em tratamento. O médico disse que como ele não tem câncer, então ele não vai fazer tratamento. Ele irá fazer outra cirurgia. A mesma cirurgia que ele fez na perna, ele vai fazer outra no mesmo lugar. Por exemplo, é porque minha ringue lá está muito alta. Eu vou tentar abaixar para mostrar a vocês. Então, a cirurgia dele foi daqui até aqui. Aí, como operou essa perna aqui, ele não vai fazer nessa. Ele vai fazer... Aliás, ele vai fazer na mesma, porém do lado de dentro. Gente, daqui assim, ó, na mesma perna, porém do lado de dentro. Né? Porque o médico não vai abrir no mesmo lugar, porque eu acredito que também está muito recente. Então, era para ele voltar agora em junho, para poder fazer os novos exames, para poder marcar a próxima cirurgia. Como não tem vaga para junho, só tem vaga para julho. Então, ele só vai fazer novos exames em julho, para poder estar marcando a outra cirurgia. Gente, esse vídeo está ficando muito longo, né? Mas eu estou esclarecendo tudo para vocês, estou conversando tudo bonitinho para vocês poderem saber o que está acontecendo. E para saber como ele está. Porque tem muita gente no Instagram que também me pergunta o que é. Então, até eu explicar detalhe por detalhe, não dá certo. Então, eu só boto assim, ele operou o fêmur. Não é só isso que eu falo, porque senão a gente é um textão, um podcast. Então, eu estou gravando tudo aqui hoje, hoje é domingo, né? Estou gravando tudo com detalhe, para vocês poderem ver amanhã, né? Ver o vídeo todinho. E saber tudo o que está acontecendo, como foi, o que ele operou, por que ele operou. Então, eu estou esclarecendo esse vídeo para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, pergunta sobre se ele pode andar. Ou se ele está de cadeira de rodas. Gente, como a cirurgia dele foi bem grande, não tem condição dele andar sozinho, porque ele operou por um fêmur, né? E também, deixa eu voltar aqui no assunto aqui. A outra cirurgia daqui da perna é porque a massa estava muito grande, né? Estava muito grande. Então, aqui ele tirou, não conseguiu tirar tudo. Por que, gente? Se o doutor tivesse tirado tudo, toda a massa que estava ali naquele osso dele, o osso dele quebraria. Por que, Jéssica, quebraria? Porque o osso dele estava muito fraco, estava muito debilitado, acho que sim que se fala, né? Por conta da massa de estar em volta do osso todo. Então, de 100%, o médico tirou 90%. E agora, na outra cirurgia, ele vai tirar o restante tudo de uma vez, né? E vamos botar lá de novo o assunto lá. Ele ainda não pode andar, ele não pode afirmar o pé no chão, por causa do fêmur, né, que ele operou. E quando ele quer botar o pé no chão, ele já quer desmaiar, já fica tudo tonto. Então, ele está trabalhando direitinho, devagarinho, ele está se soltando. Devagarinho. E ele ficava muito de cadeira de roda, né? Como ele já tirou a metade dos pontos, ele ganhou duas moletas, né? Que emprestaram a ele, um amigo nosso. Então, emprestou a ele. Então, agora ele estava só na cadeira de roda. Agora ele está usando a moleta, ele já anda no quintal, né? E já está conseguindo ir para o banheiro sozinho, porque antes ele não conseguia. Para me dar um banheiro, os irmãos dele tinham que vir me ajudar, né? Para colocar ele na cadeira de roda, para tirar ele da cadeira de roda, para colocar ele na cama. Então, gente, minha vida estava muito corrida. Muito, muito, muito meio. Vocês não têm noção. Eu converso com, às vezes, com as pessoas no WhatsApp, tudo bonitinho, mas vocês não têm noção da minha correria que estava aqui. Tinha dia que eu queria sentar e chorar, porque eu não sabia nem por onde começar, nem o que fazer. Né? Eu não sabia. Aí, para completar, na semana que ele recebeu o auto, foi a semana que minha filha estava em casa. Não teve aula. Então, vocês imaginam. Mas, enfim, já está conseguindo andar. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Anda aqui, amor, para eles verem. Calma, a gente vira aqui. Vai, anda para eles verem. Olha, já está conseguindo já, ó. Devagarinho. Não dói, tá, gente? Ele andando assim, ele não sente dor. Isso é muito bom. O médico disse que ele tem que tentar andar normal. Mas, está muito recente. Então, devagarinho, ele vai se soltar. Devagarinho, ele vai perdendo o medo. Então, assim, ele está bem. Já está começando a comer feijão. Já está começando a comer as comidas normais. Né? Só que é isso aí. Então, só aparecer aqui para falar para vocês o motivo que eu estou sumida. Mas, eu estou lá no meu Instagram, gente. Que é Lar da Jéssica. Tá bom? Me segue lá. Que lá eu posto, sempre posto conteúdo. Algumas coisinhas lá que dá para eu poder postar. Estou postando lá. Sempre está aparecendo por lá. Então, tá bom? Então, isso é muito importante para vocês que gostam de mim. Me sigam lá para poder estar me vendo lá. Minha cara de broa por lá. Mas, gente, é isso aí. Tá bom? Eu espero que vocês tirem toda a dúvida aqui nesse vídeo. O motivo que eu estava sumida. O motivo que eu estava acontecendo com ele. Então, eu apareci aqui para esclarecer isso. Tá bom? Esse vídeo vai ficar muito grande. Porque eu falei por detalhe. Por detalhe. Tá bom? Ele já consegue ir para o banheiro. Já consegue fazer as necessidades dele no banheiro. Já consegue tomar um banho sozinho. Eu boto... Aqui tem duas cadeiras. Tem uma para andar normal por aqui. E tem uma de banho, né? Aí ele vai de moleta agora. E se apoia na outra cadeira. Ele sente e consegue tomar o banhozinho dele. Agora está conseguindo tomar o banhozinho dele em pé. Mas antes eu ficava meio com medo. Porque às vezes ele ficava tonto. Eu tinha medo dele cair. Porque se ele cair eu não seguro. Eu não consigo. Mas graças a Deus está muito melhor. Tá bom? Então, é só isso que eu tenho para falar hoje, né? Mas... Na outra cirurgia que ele fazer. Eu vou tentar gravar tudo para vocês. Ele entrando. A gente viajando. Eu vou mostrar para vocês. Tá bom? E é isso aí. Como eu falei. Não é câncer. Graças a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então, louvado seja o nome de Deus. Então, é o que eu sempre falo. Não importa a situação que nós estamos passando. A gente não pode desanimar. A gente não pode parar. Não importa o que está acontecendo na nossa vida. Se a gente parar, é pior. Se a gente desanimar, pronto, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo o que vai nas nossas vidas. Então, talvez, serve de um alerta para a gente. Para a gente poder despertar mais. Né? Mas Deus deu a vitória. Né? Então, eu não sei o que você está passando do outro lado da tela. Mas eu creio que o milagre que Deus fez na nossa vida. Que Deus venha fazendo a sua também. E que você venha realizar todos os seus sonhos. E que não desiste nunca. Tá bom? Entrega tudo para Deus. Tudo que está passando, que você não está passando. Se está bem, se está ruim. Entrega tudo, no amor de Deus. Porque o mais Ele fará. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.